A sede de Braga A sede de Braga localiza-se na freguesia da Sé, cidade e concelho de Braga, distrito de mesmo nome. Constitui-se na sede do bispado fundado, segundo a tradição, por São Tiago Maior que aqui terá deixado como primeiro bispo o seu discípulo, São Pedro de Rates. Devido a essa origem apostólica é considerada como sacrossanta basílica primacial da península ibérica, e o seu arcebispo, primaz das Espanhas. Possui liturgia própria, a liturgia bracarense. Considerada como um centro de irradiação episcopal e um dos mais importantes templos do românico no país, aqui encontram-se os túmulos de Henrique de Borgonha, conde de Portugal e sua esposa, Teresa de Leão, pais de Dom Afonso Henriques. Assenta sobre as fundações de um antigo mercado ou templo romano dedicado a Ísis, conforme testemunha uma pedra votiva na parede leste, e os muros de uma posterior basílica paleocristã. A sua história melhor documentada remonta à obra do primeiro bispo, Dom Pedro de Braga, e corresponde à restauração da Sé Episcopal em 1070, de que se conservam poucos vestíngios. Em 1128 foi iniciado um edifício de cinco capelas na cabeceira, por iniciativa do arcebispo Dom Paio Mendes, parcialmente destruído pelo terremoto de 1135. Respeitando os cánones arquitetónicos dos beneditinos clonicenses, os trabalhos foram dirigidos por Nuno Paio. Em 1268 as obras ainda não estavam concluídas. O edifício continuou a ser modificado com algumas intervenções artísticas, sendo particularmente significativa a Galilé, mandada construir, na fachada, por Dom Jorge da Costa nos primeiros anos do século XVI e que viria a ser concluída por Dom Diogo de Sousa. Este último mandou fazer as grades que agora a fecham, tendo ainda alterado o pórtico principal, destruindo duas das suas arquivoltas e mandado executar a Absida e a Capela Mor, obra de João de Castilho datada do início do século XVI. Em 1688 destacou-se a campanha de obras promovida pelo arcebispo Dom Rodrigo de Moura Teles, que modificou toda a frontaria ao gosto barroco, mandando executar também o zimbório que ilumina o cruzeiro. . Nas dependências da antiga casa do cabido, mandada construir no início do século XVIII, pelo arcebispo Dom Rodrigo de Moura Teles encontra-se atualmente o Tesouro Museu da Sede Braga. No século XX foi colocado junto aos claustros o túmulo da Taumaturga, religiosa e estigmatizada, Irmã Maria Estrela Divina, centro de grande devoção popular. Ficou célebre o seu espólio de relíquias sagradas, de onde se destaca o pedaço de um manto da Virgem Santa Maria, na Capela das Relíquias. Aí estão arcas que contêm os ossos de muitos santos, e a lendária dita arca sagrada, cujo conteúdo será notável, e saía em procissão no passado, em dias de solenes festas. Encontra-se classificada como monumento nacional desde 1910. O templo românico apresentava a fachada neste estilo, ladeada por duas torres cineiras onde se abre o portal principal. O interior é constituído por três naves, com seis tramos e cobertura de madeira, transeto desenvolvido e uma cabeceira com a abside rodeada por dois absidiulos. Os elementos básicos desta traça ainda hoje se conservam com exceção da cabeceira. O seu altar é dedicado à Virgem Maria. O essencial da escultura românica da Sé sobreviveu até hoje, estando concentrada nos portais, principal e lateral sul, a chamada porta do sol, e nos capitais do corpo do templo. A igreja possui dois órgãos de túbulos, o órgão do lado do evangelho, 1737, e o órgão do da epístola, 1739, obras de Simãos Fontanas e decorados em talha da autoria de Marceliano de Araújo. É também notável o túmulo do infante Dom Afonso, filho de João I de Portugal, de estilo e proveniência flamenga, e a pia batismal gótico Manuelina. A primitiva Capela de São Geraldo Capela de Moisac, da qual apenas resta a estrutura das paredes, foi mandada a erguer pelo arcebispo Geraldo de Moisac, sob a invocação de São Nicolau. Em 1418 a 1467 o arcebispo Dom Fernando da Guerra, após Geraldo de Moisac ter sido considerado santo, dedicou a capela a este antigo arcebispo de Braga, e os restos do santo sepultados no retábulo principal. A capela é decorada em talha barroca, os azulejos são atribuídos ao pintor António de Oliveira Bernardes. No chão encontra-se a sepultura de Dom Rodrigo de Mourateles. A exemplo da construção do mosteiro de Santa Maria da Vitória na batalha, em cumprimento a um voto de agradecimento pela vitória das armas portuguesas na batalha de Aljubarrota feito por João I de Portugal, a capela dos reis foi erguida em cumprimento a voto semelhante, feito pelo então arcebispo de Braga, Dom Lourenço Vicente, presente na mesma batalha, em honra da virgem. Em estilo gótico, aqui se encontram os túmulos dos pais de Dom Afonso Henriques, Henrique de Borgonha, conde de Portugal, e sua esposa, Teresa de Leão, e o de Dom Lourenço Vicente. Música Música Música